Olha isso daqui. Cara, eu tô em choque. Mano, que lugar bizarro. O que vocês estão fazendo aqui? Mano. Pra ver qual canha, não sei se vocês tracaram, a gente viu. Não foi que eu não tracou, a gente nem sabia disso aqui. O resto de tíger. Aí pra conhecer sua casa, a gente aparecer o piso. Mano, vocês não iam pegar água, não? Aqui foi, mas aí a gente viu essa porta aberta, aí a gente trocou a caixa e fechou. Que caixa? Ai, eu não sei, eu não sei. Notícia, notícia, que corra. Mano. Nem ela, nem ela, nem ela, nem ela. Mano, bora levar isso. Vai. Cara, como é que é que é que é isso lá? Mano, como vocês foram lá? Me fala. A gente só subiu, a gente tava explorando, né? Mas enfim, vamos deixar aqui. Cuidado com essa caixa aí, pelo amor de Deus. Eu, né? O cara tá fazendo essa janela. Caramba. E a luz só voltou até agora, você percebeu isso? Exatamente. Vai, coloca aqui. Coloca aqui no chão. Mano, o que será que deve ter aqui dentro? Eu não sei. Mano, eu tô com medo. Até de ir lá, aqui, velho. Ah, já ia lá no chão. Eu acho que foi essa aqui, ó. Você quer abrir? Quer abrir? Mas enfim, vamos abrir aqui. Que porra... O que? É essa. Você não viu? Não. Olha isso aqui. Vixe. Você sabe o que é isso? Não é aquele tabuleiro que toca? Espírito? É esse mesmo. Ô, deixe, esse é o nenhum tabuleiro que quebraram, não? Tem um bicho ali, mano. Mano, tem um bicho aqui. Negra, não toca. Não toca, negra. Não, desculpa, vou ter que tocar isso. O que é isso? Nossa, imagina. Que porra é essa? Vamos tirar tudo aqui, mano. Vai de cada coisa. Mano, tem uma corda. Que porra. Não, é óbvio, né? Mas... Mano, não é coisa de fazer macumba essa porra, não? Nossa, tá zoando. Vai ter cheiro. Ô, para cheirar. Ih, que isso é sangue? Mano, olha. Bem, alguém ajudei lá. Negra. Receita? Receita de bebida. Isso aí. Mano. Mano. Isso aí, mano. Isso aí, mano. Pode tomar tanto por sangue. Puta aqui. Ai, não veja que não. Não, não veja. Hã? Mano. Mas o que vai? Ai, já sei. Que bicho é esse, senhor? Olha aqui. Mas o mais importante é esse negócio aqui, ó. Letícia. Deixa eu ver. Sai fora. Que Deus me repreenda. Olha isso aqui, Letícia. Tem um monte ali. Tem um monte de chave. Tem um monte de chave. Tem um bicho. Tem um bicho. Tem um bicho também. Mano, você tem que jogar isso aqui? Hã? Você sabe como é que joga isso aqui? Não. Cadê? Tem mais um negócio. Tem mais um negócio. Isso daqui. Eu já vi em filme. Eu também. Calma aí. Faz isso. Fecha. Vamos botar o que estava dentro. Vamos botar o que estava dentro. Mano, eu fiz isso. Nigga, credo, mano. Você percebeu que quando a gente subiu lá em cima só tinha isso? Só tinha a caixa. Só tinha a caixa. Percebi isso. Literalmente. Que bom, né? Que bom, não. Que bom, não. É péssimo. Devia ter um monte de chave. Só tem a caixa. O de baixo. Nigga, pega a caixa. Bota em cima. Eu não vou jogar esse negócio aí, não. Olha. Vai saber. Ah, vocês vão jogar em cima da coisa amaldiçoada. É, ué. Nigga, é... Ô... Eu pesquisaria. Super, como que joga isso, nega? Não, eu acho que é só colocar dentro dos negócios aí. Não, tem um bagulho de dedo. Você nunca viu? Então, seguramente, tem um dedo aqui... Não, tem um bagulho de dedo aqui. Tem uma vela também. Tem uma vela aqui dentro? Tem vela aqui? Tem. Não, tem vela não. Tem sim. Mas eu acho que vai ser de quatro, né? Mas é estranho. Vamos pesquisar. Ui, eu não vou acender essas velas aí. Eu também não. Olha meu barrigo, esse barulho. Vamos tentar jogar sem a vela. Se não der certo, a gente coloca as velas. Pode ser. Pelo que eu vi na internet, você coloca tudo aqui e faz uma pergunta. Mas é todo mundo, não é? É todo mundo. Faz uma pergunta, daí ele vai responder. E não... Ah, não! Calma, nega, calma. Toma. Mano... Que porra foi essa, velho? Mano... Eu acho que isso é um aviso de verdade pra gente não jogar. Eu também acho, ó. Cara... Tá com medo, Zou? Vem aqui, vem aqui, velho. Mano, o que é isso na boca? O que é isso na boca dela? Mano... O bagulho pra gente não jogar. Eu quero jogar. O que foi? E daí quando você vê por aqui, dá pra ver o espírito. Certo. Ai, eu acho que não... Esse negócio tem que entender, né? A gente já tá vendo coisa aí. Não, eu tô enganado. Ah, é? Porque quando você pede pra sair, daí todo mundo sai? Ou tipo... Ah, não. É tipo quando você tira o dedo, sem deixar... Sem deixar, você tá fazendo alguma coisa que ele não quer. É, ele não quer. E daí se você pegar e ver, você consegue ver ele. Entendeu? Mas enfim, é, vamos pegar a Bela e... E a gente vê o que faz. E aí E aí